Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de manhã em São Paulo da cerimônia de transmissão de cargo no Comando Militar do Sudeste. No lugar do general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, que será ministro da Secretaria de Governo, assumiu o general Marcos Antônio Amaro dos Santos. No discurso, o presidente destacou a chegada do general Ramos como um grande reforço para o Planalto. Prezado general Ramos, vossa excelência, ou como nós abolimos em Brasília, o senhor terá um dos ministérios mais importantes, que é fazer articulação com o nosso Parlamento brasileiro, que tenha certeza, com a tua presença, pelo teu passado de assessor parlamentar, principalmente, ajudaremos e muito a resgatar a credibilidade de nossas instituições. O presidente também pediu o sacrifício de todos pelo bem do país e lembrou que o homem público deve dar o exemplo, trabalhar para o povo e fugir do populismo. O pacto que nós precisamos com o poder legislativo e com o poder executivo é o nosso exemplo de votarmos matérias, de apresentarmos proposições que fujam do populismo, que estimulem a cada um ser realmente responsável e receber aquilo que recebe pelo suor do seu rosto, pela competência, por sua dedicação. O que nós queremos e podemos fazer com a nossa união é um Brasil melhor para todos. Isso tem que sair do papel, tem que sair do discurso fácil de político. Nós temos que dar exemplo, nós, executivo e legislativo, temos que dar exemplo e daremos exemplo para o Brasil realmente chegar no local dos sonhos de todos nós. E agora uma notícia que interessa aos viajantes. A Agência Nacional de Aviação Civil deu sinal verde para mais uma empresa aérea estrangeira de baixo custo e iniciar as suas operações aqui no Brasil. Do Rio de Janeiro, a repórter Priscila Terezo tem os detalhes. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, autorizou a empresa aérea estrangeira de baixo custo Flybond a iniciar as operações no país. A autorização é a última etapa para o início de voos de uma empresa estrangeira no Brasil e agora a Flybond já pode fazer o registro das rotas e começar a vender as passagens aéreas. Essa empresa adota o modelo de baixo custo e informou que vai operar inicialmente com três voos por semana entre Buenos Aires, na Argentina, e o Rio de Janeiro, a partir do mês de outubro. Segundo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, esse é mais um passo para aumentar a conectividade aérea e para impulsionar o interesse de empresas estrangeiras a operar no mercado brasileiro. A Flybond vai ser a terceira empresa do segmento de baixo custo a voar no Brasil. A primeira foi a chilena Sky Airline, em novembro do ano passado, e em seguida a Norwegian Air, que opera voos entre Londres e Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto